As três capitais finalizaram os requisitos técnicos e com isso a Anatel aprovou a liberação do serviço. Nós entendemos que está no que se poderia entender como uma fase de testes. A partir do dia 29 de setembro, a prestação de serviço precisa ser feita nos termos regulamentares. E nós vamos a campo justamente para medir a prestação de serviço, medir os indicadores de qualidade e tomar as medidas que forem necessárias para garantir que todas as regras de prestação de serviço sejam observadas pelas operadoras. A quinta geração de internet móvel vai trafegar no Brasil por duas vias. Uma delas é chamada de Pura, por ter uma faixa de tráfego própria e oferecer maior velocidade para baixar e enviar arquivos. A outra versão, a princípio, terá um desempenho limitado, porque opera na frequência do 4G, um percurso engarrafado e lento. Essa via é para quem usa antenas parabólicas, geralmente em regiões afastadas. Para usar o 5G puro, é necessário ter um celular compatível, uma operadora que ofereça o serviço e estar na área de cobertura. Os aparelhos iPhone da Apple precisam baixar uma atualização da própria Apple. Eu e o presidente Baigorre estamos indo na terça-feira, na própria Apple, lá em Palo Alto, pedir para eles que eles agilizem essa atualização para que a gente possa já ter o 5G funcionando, o stand-alone na Apple. Dos outros aparelhos, por exemplo, a Samsung, a maioria dos aparelhos já funciona com o stand-alone. Outros talvez tenham que trocar o chip para ter o 5G stand-alone, mas o nono stand-alone ninguém vai precisar trocar chip. A tecnologia 5G desembarcou primeiro em Brasília no começo deste mês. A capital federal serviu como piloto e vem sendo monitorada pela Anatel, que criou um grupo com a missão de acompanhar possíveis problemas.